Se ele não cuida de você, sou eu que vou cuidar Sai da minha frente, é mais forte do que eu Esse desejo incontrolável pelo corpo seu Não brinca com fogo, você pode se queimar Pois só entro no jogo da paixão se for para ganhar Não faz cara de mistério, queria que o papo é sério Vem que hoje a noite é nossa, você já me tirou sério Se ele não cuida de você, sou eu que vou cuidar Vou te fazer carinho até você pirar Te dar tapa na bunda, puxar seu cabelo Fazer amor na frente do espelho Se ele não cuida de você, sou eu que vou cuidar Eu vou te dar tudo que ele não te dá E nessa hora você vai se arrepender De quando existir aí não me querer Sai da minha frente, é mais forte do que eu Esse desejo incontrolável pelo corpo seu Não brinca com fogo, você pode se queimar Pois só entro no jogo da paixão se for para ganhar Não faz cara de mistério, queria que o papo é sério Vem que hoje a noite é nossa, você já me tirou sério Se ele não cuida de você, sou eu que vou cuidar Vou te fazer carinho até você pirar Te dar tapa na bunda, puxar seu cabelo E fazer amor na frente do espelho Se ele não cuida de você, sou eu que vou cuidar Eu vou te dar tudo que ele não te dá E nessa hora você vai se arrepender De quando existir aí não me querer É furacão Te dar tapa na bunda, puxar seu cabelo E fazer amor na frente do espelho Se ele não cuida de você, sou eu que vou cuidar Eu vou te dar tudo que ele não te dá E nessa hora você vai se arrepender De quando existir aí não me querer Oh, furacão da bandeira Volume 4 Avivo Encontro ao lado E nessa hora você vai se arrepender E esse é o seu dia que vou cuidar Então eu vou cuidar Eu vou te fazer carinho, sou eu que eu que vou cuidar Eu vou te fazer carinho, sou eu que eu sou eu que eu tô